Boa noite amigo internauta, no ano melhor futebol do mundo, show do esporte Borussia Dortmund e Galatasaray no show, direto do Tijuca Tennis Club, graças a Deus Vamos lá gente, é melhor falar que não era você que ele segura, ele sempre é uma amarela Borussia Dortmund 0, Galatasaray também 0 Calma, pede a bola Vi O goleirão e o gol, que golaço, gol do Borussia E aí meu amigo, quem botou a bola na rede hein? Pedro, Iat Pedro, Iat O número da camisa do Pedro Número 1 O goleirão, de goleiro pra goleiro O goleirão do Galatasaray, coitado Coitado Acabou levando um gol, surpresa Borussia 1, Galatasaray 0 E aí cara, o que você achou desse golaço aí? Golaço, levou, chutou, aí de novo hein? Ih meu Deus do céu E isso, ponta a pata, faz Nossa Meu Deus do céu Vamos lá Borussia Dortmund 0 para o Galatasaray O Pedro botou a bola na rede Ih, olha o gol Pra fora Deixa eu só fazer um recado aqui amigo O Arthur tá fazendo aniversário hoje Camisa 5 do Borussia Parabéns Arthur, felicidades Muitos anos de vida Meu amigo Arthur Arthur tá jogando Aqui meu grande amigo, grande jogador Um grande abraço pra você Arthur Felicidades Parabéns pra você Feliz aniversário Olha o Galatasaray Olha o cruzamento Defende o goleiro 1x0 Borussia Olha o chute Aqui somos amigos de todos os times Vamos lá Guilherme Vai pela ponta esquerda O Galatasaray bate o lateral Quem vai? Andrei bateu o lateral A bola sai Sai o Arthur Ele tá fazendo aniversário hoje Tá comemorando mais um ano de vida Aqui show do esporte Rio Tijuca Teres Clube Que fura Olha o furo Nervosismo Toma conta do time Oi 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 Tiago Zero a zero Esporte Alegria Para o torcedor aqui no Cavião Fantástico no Youtube Olha o número 7 Bem marcado Lateral para o Galatasaray Quem vai cobrar é Thiago Tomé quer dizer Tomé número 9 Tomé 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 vai fazer o lançamento Olha aí Olha o perigo Lateral Andrei 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 E mais 1 1 1 1-0 1-0 Borussia Dorth em cima do Galatasaray Gol de goleiro Rapaziada Olha aí Calma Pedro, calma Sobe, sobe Boa, Vitor Melhor futebol do mundo aqui no Gavião Fantástico Show do esporte O melhor futebol do mundo Tomé pegou mal Pega mal na bola, tiros de meta 1x0 para o Borussia Dortmund Pedro botou a bola na rede Boa, Vitor E o Tomé de novo Tenta fazer um empate Dudu Perde a bola Foi muito bem o jogador do Borussia Marcando em cima Arthur ganhou dele Bola do número 8 O número 8 não chega Tira o Galatasaray da frente Sete minutos de jogo Vitória do Borussia 1x0 Daqui a pouco tem boa vista E o Olaria Ola Vamos ver No show do esporte No canal do meu amigo Fábio Cuamoto Tira, tira aqui Fábio X de Cuamoto Boa Bebê 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 E Madureira E Bangu Se permitindo Entra no canal Gavião Fantástico Vamos ver o que vai acontecer Andrei Mandou Pega aí Pedro Pedro Vamos ver o que vai acontecer Aí Olha a pancada Foi pra fora 1x0 Borussia Lateral Olha o Pedro aqui Mexe o meio, Vitão Não vai não Volta, volta, volta Olha o chute Foi, bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Borussia Dortmund Número 10 guardou na rede 2x0 Borussia Dortmund E aí meu querido Meu amigo Quem botou a bola na rede Chama o amigo ali O tio ali Quem botou o nome do cara Pedro Migon Pedro Migon Só Pedro hoje Pedro fez o primeiro gol E Pedro fez o segundo Ainda tem outro Pedro Se der vai fazer o terceiro O PP É a trinca de Pedro hoje É a trinca de Pedro Jogando e vazando bonito Borussia Dortmund 2x0 2x0 Olha o pancada Pra fora Tá acabando a primeira parte Do primeiro tempo Borussia já fez 2x0 Galatasaray vai ter que correr Atrás de um prejuízo Vai ter que correr Vai ter que correr muito Borussia tá jogando muito bem Olha aí Quase a bola entra Quase a bola entra Vamos pro break rápido Daqui a pouco Tem mais daqui No show de artistas Voltamos